olha só que fantástico hein eu tô recebendo um zino pro plus olha dos drones zino ao segundo drone que eu menos gosto o primeiro é o rubsan x4 design e eu vou ser sincero eu não sei se o drone nunca foi aberto mas a impressão é aquele só da fábrica poxa deixa eu ver aqui o zino pro plus eu não sou muito fã dele não tá tá querendo abrir abriu o cara me mandou duas cartas que é isso é só um livro não 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 defeito drone funciona tirando não dá imagem chico falando acessor gimbal normal onde coloca cartão de memória não fixa pulou pra fora quando tava atualizando sorte pela milésima vez não dá imagem cartão não fixa ah vamos lá né ler se quiser talvez quando eu comprei calibrei não tinha atualizado software foi pra rua porque que vocês atualizam sócio gente para com essa lenda velho vocês agora olha no brasil tem manias coletivas que se tornam virais teve uma vez que eu fui no rio de janeiro você pergunta onde é uma padaria segue o fluxo onde fica o maracanã segue o fluxo onde é que a mangueira segue o fluxo onde tem uma zona segue o fluxo a impressão que dá de todo mundo anda em círculos na cidade toda ou que todo mundo tá indo pro mesmo lugar todos os caras era segue o fluxo é uma mania coletiva igual em dois mil e foi dois mil e quatro não foi dois mil e cinco dois mil e cinco que eu fui num carnaval em rão soares a maneira ficar falando já é já é já é rapidamente a cidade entrar assim já é já é tinha um cara comprando uma parada no açougue pô me dá dois quilos de carro já é é o outro pô me dá uma cerveja já é ah são manias coletivas que tornam a existência uma loucura então você que comprou um drone você é você mesmo você você que comprou um drone você não tem que ficar mexendo em software não ele já vem de fábrica pronto você sai voando se tiver que mexer em alguma coisa o aplicativo vai te mandar mexer vamos lá é fui para a rua liguei todo feliz a princípio até certa altura ele apagou a imagem depois começou a descer sozinho sem comando claro seu drone fez um retorno para casa porque estava em modo iniciante e você não sabia pilotar ainda ele estava em cima de um pé de coco não necessariamente no meio como é que porra é essa aqui pera aí deixa eu pôr isso aqui que estreita começando a ficar interessante eu não posso rir que minha garganta vamos lá depois começou a descer sozinho sem meu comando ele estava em cima de um pé de coco não necessariamente no meio o que que ele tem para dizer aqui não necessariamente no meio ele topou uma das falhas ele desestabilizou e virou de ponta cabeça mas ficou preso no meio do muro que tem aqueles grampos tipo pendurado que cara tá doido assim como é que é ficou preso no meio do muro que tem aqueles grampos tipo pendurado entendi uma lenda o bom que ele não caiu não considero queda nada foi danificado acredito eu fui pra cara nesse caso e pesquisei melhor até eu ver que faltava eu ter feito umas atualizações tá vendo o cara vai pesquisar aí eles mandam o cara fazer mais merda então eu fiz e ele voltou ao normal fiz vários vídeos coloquei no coai e tiktok não tem uma arma pra eu me atirar na cara aqui agora não coai e tiktok só que ao decorrer do tempo começou a aparecer uns defeitos a câmera tremia no meio da filmagem às vezes erro de gimbal até um certo de gimbal não calibrava mais corrompeu dois cartões de memória agora não dá a imagem que? não autoriza a divulgação de mim é pessoal? não entendi eu não entendi uma letra da capta do cara eu tô perdidaço aqui eu sei que o drone foi num coco depois foi pra um varal que tinha uns grampos aí não era queda o cara atualizou um software depois passou pro tiktok o pé faz assim a mão faz assim pezinho pro lado peraí o cara falou com o drone dele ah é é os imprópulos mesmo deixa eu ver aqui o cara pôs um troço aqui dentro um outro troço ali só que o importante mesmo ele tá fudendo né que são os cabos ele cadastrou na NAC nossa mãe o que que esse cara fez aqui dentro eu tenho que torcer pros cabos não estarem aqui dentro esmagados é não sei que isso não né o que que é esse troço aqui carregador vamos lá vamos ver o que tá rolando aqui olha se você comprar um drone como é que é o trem má caiu num coco não necessariamente no meio não posso sorrir não porra tá vendo ai que bosta eu vou caçar mexendo num drone desse com uma carta dessa passando mal pra desgramar aqui em casa ai ai ele caiu num coco não necessariamente no meio eu fico tentando entender o que que esse cara tentou dizer deixa eu ver isso aqui vamos lá pro defeito deve ser fudidasso ele nem vai calibrar não tá gerando imagens não se um drone não gera imagens ele não calibra ele não vai calibrar nunca quando você pegar qualquer dronezinho vocês vão verificar uma coisa liga o drone e o controle independente do gimbal calibrar se essa luzinha ficar fixa as duas faixas da frente fique tranquilo se elas ficarem piscando pra sempre você entra em desespero tá mas não vai caçar fóruns de internet grupos de whatsapp sobre o que vai fazer não olha ai o drone do cara tá ótimo tá olha em que tese você cometeu o homicídio de ter mexido na programação do drone não era necessário você fazer nada disso seu drone apresentou um dano físico sobre o leitor do cartão deixa eu ver esse trem com os meus próprios olhos eu preciso de um cartão aqui me dá esse aqui que esse aqui é barato deixa eu analisar essa parada do cartão pular lá de dentro esse trem tava meio estranho ah sim danificou na queda é é mais um defeito físico tá bom vamos abrir o drone um coco não necessariamente no meio puta que pariu eu vou voltar na carta do cara eu fiquei encucado com esse negócio ele estava em cima de um pé de coco não necessariamente no meio ele topou uma das palhas e desestabilizou virou de ponta cabeça mas ficou preso no meio do muro que tem aqueles que você vai lá guimbal funciona aí uuuuuh 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 Não, eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui E eu vou no hospital Estou legal Preciso pensar, está morrendo Vamos ver nada Já consegui fazer o trem Vou parar aqui, vou no hospital Mas eu estou bem, deixo claro Eu só tive uma crise aqui Alguma coisa zicada em mim Vou lá ver o que está pegando Tem uma dor no peito, outra na traqueia E outra na parte de trás das costas Eu achei que era muscular, mas não Foi o que falou para vocês Logo eu estou de volta, vou ficar uns dias sem postar nada